Seis horas da manhã eu bebendo pirado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do carro, batendo sem compaixão E o som desfio, eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci, quem sabe diz, diz E aí, olha no copo, tem graça, já não conheço pelo seu E eu para de saudar E bota, bebê, cheia no meu bolo E aí, olha no copo, tem graça, já não conheço pelo seu E eu para de saudar E bota, bebê, cheia no meu bolo, tô a beber Seis horas da manhã eu bebendo pirado com o som Ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do carro, batendo sem compaixão E o som desfio, eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Já liguei várias vezes, mas não me atende Tinha, 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 tinha E aí, olha no copo, tem graça 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 Tchau, tchau